Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um vídeo para vocês, muita gente compartilhando, muita gente participando do canal Peço paciência para poder atender todo mundo, muita gente Muita gente querendo consultas, então é só ter paciência Você quando mandar a mensagem, mande a mensagem, aguarda ser respondido, que você será respondido no mesmo dia Gratidão a todos vocês O nosso tema de hoje é o que essa pessoa sente por você Vamos ver o que essa pessoa sente por você Opção 1, Santa Bárbara Opção 2, Santa Catarina Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, São Lázaro Opção 4, São Sebastião Para quem nunca teve nada com essa pessoa Traz a sua energia para cá, traz a energia dessa pessoa E vamos descobrir o que ela sente por você Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntinhas, tá pessoal? Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Dá uma olhadinha lá, vale muito a pena Tem ajudado bastante pessoas, ok? Bom, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Vamos com a Santa Bárbara Essa santa maravilhosa Vamos ver o que essa pessoa sente por você Você vai mentalizar a pessoa e nós vamos descobrir Qual o sentimento dela por você O que essa pessoa sente por você Mentaliza aí, por favor Traz a energia dessa pessoa para cá E vamos ver Lembrando que é uma tiragem para várias energias Se não combinar com a sua, adapte a sua situação Deixe o seu nome nos comentários para a corrente de oração Para a corrente de oração Para que a Santa Bárbara abençoe seus caminhos, tá? Muita gente conseguindo seus objetivos aqui Graças ao nosso canal Graças ao nosso carinho com vocês, né pessoal? Gratidão E graças à sua fé, logicamente Vamos ver o que essa pessoa sente por você Então pessoal, você que escolheu aqui A opção número 1 Santa Bárbara O que essa pessoa sente por você? Pessoal Essa pessoa aqui é uma pessoa que está com mais clareza E o que ela sente no momento por você É uma vontade de conversar com você Para ter esclarecimento, tá? Essa pessoa hoje está com mais lucidez Ela está com mais verdade Em vez de ela tomando atitude, tá pessoal? Para ter essa conversa com você Ela sente essa necessidade Por quê? Ela acredita que depois dessa conversa As coisas possam sim melhorar entre vocês Essa pessoa tem sentimento por você Ela busca o equilíbrio dessa situação Para muitos essa pessoa tem que fazer uma escolha E essa escolha que essa pessoa vai fazer sim Vai trazer uma mudança na vida dela muito forte, tá? E essa escolha que ela vier fazer Vai fazer uma amizade para vocês novamente Uma aproximação Essa pessoa tem sentimentos por você Essa pessoa é apaixonada Tem desejo por você, sexuais também Tem toda uma atração E vejo que essa pessoa está distante de você Mas eu vejo essa pessoa querendo agir com rapidez Para se movimentar Para poder ter essa conversa com você Por quê? Essa pessoa hoje está com um ponto de vista totalmente diferente De quando vocês se afastaram Brigaram Seja lá o que possa ter acontecido entre vocês Essa pessoa quer corrigir isso, tá? Essa pessoa aqui Possivelmente vocês se separaram E essa pessoa quer corrigir Essa situação Por isso que ela quer Tomar essa atitude Por isso que ela quer ter essa conversa Por quê? Tem sentimentos por você Tem paixão, tem desejo Está apaixonada por você Sabe da sua importância na vida dela E ela deseja sim Entendeu? Ter esse momento com você novamente Fazendo a escolha E deixando essa paixão fluir É uma pessoa que quando ela pensa em você Ela pensa com amor ainda, tá? Essa pessoa aqui pensa com amor E acredita que ainda terá uma oportunidade De uma aproximação com você Após essa conversa Ela acredita que as coisas vão ter um movimento Vão realmente acontecer com mais rapidez Depois dessa conversa Ela acredita que essa situação Vai ter uma evolução Vai ter uma mudança positiva Qual é a mudança positiva? Se vocês estão separados Vocês vão ficar mais próximos Simples assim Essa pessoa tem essa convicção Que se ela agir Ela vai conseguir sim, tá? Ter o objetivo dela alcançado Ou seja Quando eu pergunto O que essa pessoa sente por você Sente amor Sente uma paixão muito forte Sente atração E sabe que tem que fazer uma escolha Para poder realmente Sair desse sacrifício Que ela está passando no momento É um sacrifício momentâneo E essa pessoa acredita Que vai ter vitória sim Naquilo que ela quer Que é o objetivo De poder Ter uma aproximação com você Para ter uma conversa Franca Uma conversa aberta Uma conversa verdadeira Ela entende que essa conversa Vai trazer benefício para vocês Então aqui Essa pessoa acredita Que vai ter um êxito muito forte Em ter uma conversa com você E sanar algum problema Que possa estar tendo Uma separação Um afastamento Um bloqueio Essa pessoa vibra muito Nessa energia De corrigir Essa situação E tem sentimentos Por você sim Paixão Atração E desejo Ou seja Parabéns A Santa Bárbara Trouxe para você Essa mensagem E Desde já Eu agradeço A todos vocês Que estão participando Coloque o seu nome Na corrente de oração Para que chegue até você Tudo que é seu Por merecimento Para que você possa Atingir seus objetivos Quero mandar um alô aqui Por Paulo Marcena Eduardo Figueiredo Renilde Fátima Mário Simão Tereza Santos Betânia Santos Para quem Deise Francisco Dalva Aparecida E Marilene Nascimento Simone Vaz Lá de Buse Todas essas pessoas Estão sempre ligadas Aqui no nosso canal Elas participam Todos os dias Compartilhando o vídeo Se inscrevendo Com os comentários E faça como Essas pessoas Participem também Para que logo logo Você consiga Alcançar Todos os seus objetivos Tá bom E lembrando Se essa tiragem Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Ou participe Da promoção Aonde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp Na descrição Do vídeo É o 21997037548 Vamos agora Para a opção 2 Da Santa Catarina Vamos descobrir O que essa pessoa Sente por você Viva Santa Catarina Mentaliza Santa Catarina Traz energia Da Santa Catarina Para a sua vida Pessoal Lembrando Você está no canal Enigma do Oriente E eu sou Igor Silva Gratidão A todos vocês Por fazerem Do nosso canal Esse grande sucesso Tá Vocês são demais Pessoal Sem palavras Vocês são demais Viva Santa Catarina Vamos ver O que essa pessoa Sente por você Lembrando Deixe o seu nome Para a corrente De oração Para que a Santa Catarina Abençoe seus caminhos Traga para você Tudo o que é ser Por merecimento Bom Lembrando a vocês Que a opção 2 Também São para pessoas Que já tiveram Relacionamento Com essa pessoa Tá Viva Santa Catarina Então pessoal Então pessoal Para você que escolheu A opção 2 Da Santa Catarina O que essa pessoa Sente por você Para você que já Teve relacionamento Com essa pessoa Essa pessoa Sente paixão Sente desejo Essa pessoa Ela está realmente Hoje com a visão Diferente Essa pessoa Aqui A energia dela Está diferente É uma pessoa Que com o passar Do tempo Começou a sentir Mais falta De você Entendeu Essa pessoa Aqui Ela quer ter Pelo menos A sua amizade Por que Através da sua amizade Ela pode te dar Carinho A atenção E tentar Renovar a vida Tá Essa pessoa Hoje Ela pensa Dessa maneira De uma maneira De equilibrar As coisas Entre vocês Aqui Vocês tem sim Um relacionamento Kármico Vocês tem Toda uma química Karmática Aqui Vai levar um tempo Mas vai ter uma conversa Entre vocês Tá chegando a hora De vocês terem Essa conversa E essa conversa Que vocês vão ter Vai trazer possibilidade De um surgimento De uma união Entre vocês novamente Porque existe amor Existe desejo Só que também Aqui tem orgulho Entendeu gente E esse orgulho Atrapalha um pouco A vida de vocês Aí O sentimento Dessa pessoa É tão forte Que hoje Na linha de sentimento Ela vibra Uma vontade De ter um reinício Com você De ter novos caminhos Com você Essa vontade Essa pessoa tem Ela sente isso Só que aqui Muitas vezes A racionalidade Atrapalha bastante O orgulho O ego E por isso Fica essa paradez Por isso que as coisas Não fluem Entendeu? Parece que é uma disputa De ego Onde ninguém Dá um passo Então realmente Fica esse distanciamento Aí a situação Fica fria Entendeu? Mas não adianta Porque essa pessoa Tem sentimentos Por você E a conexão De vocês É muito Muito forte Vocês pensam De mais um no outro Essa pessoa Pode estar fazendo O que for Pode estar com a vida Que for Mas a conexão De vocês É muito forte Em nenhum momento Ela deixa de pensar Em você Pensa com muita clareza O pensamento É forte Tá gente? Aqui Tem um elo De conexão Que não dá Para desfazer Assim Entendeu? Ou cedo Ou mais tarde A ficha cai E a ficha Para essa pessoa Já está caindo Por quê? Ela está entendendo Que ela tem Sentimentos por você Ela está entendendo Que É inevitável Te procurar Para ter uma conversa Futura É inevitável Por quê? Tem paixão Aqui Tem amor Tem sentimentos Entendeu? Tem dúvidas Aqui também Bom Mas o que eu posso Falar para você É o seguinte Essa pessoa Tem sentimento Poderoso por você E essa pessoa Também tem medo De nunca mais Falar com você De te perder Para sempre Esse medo Ela tem Por isso Que essa pessoa Vai agir Mais cedo Ou mais tarde Essa pessoa Vai agir Demora um pouquinho Ainda Mas ela vai Tomar a rédea Da vida dela E ela vai agir Porque ela está Vendo que não consegue Ficar longe de você Você tem uma grande Importância na vida Dessa pessoa Essa pessoa Quando pensa em você Ela pensa com carinho Pensa com uma importância Maior Pensa com desejo Pensa com amor E é inevitável Que vocês possam Sinter Uma amizade Pelo menos Essa pessoa Volta para o seu caminho Para conversar Com você Está pouco parecido Com a dois lados Só que aqui É a pessoa mais orgulhosa Mas você vai ter A oportunidade De conversar Com essa pessoa Orgulhosa Para tentar sim Acertar o caminho De vocês Porque tem sentimentos Tem amor Tem carinho Tem arrependimento Da parte dessa pessoa Também E é isso Para você que escolheu Opção número dois Aqui Essa pessoa está sim Pensando em você Tem uma energia De sentimentos Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso whatsapp É o 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Principalmente na área amorosa Participe da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O whatsapp É o 21997037548 Quero mandá-lo para Mônica Zoniga Mônica o que? Mônica Zoniga Zoniga Maria Neudilene Quero mandá-lo para Angela Sara Antônio Sérgio Elizabeth Tomaz Marili Vamos lá Marili Santos Maria Sussete Maria Sussete Edna Maria Marisete Penha Oh letra pequena Andréa Sobral Nanda Souza Eliane Souza Sueli Gomes E Sandra Magalhães Todas essas pessoas Participam do nosso canal Enigma do Oriente Diariamente Essas pessoas estão sempre aqui Fazendo do nosso canal Esse grande sucesso Faça como elas Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Quanto mais você compartilhar Mais chance você tem Tá De ter os vídeos aqui Diários Mais vídeos Mais oportunidades Mais conselhos Então Não perca tempo E compartilhe esse vídeo Pessoal Bom Opção 3 São Lázaro Coloque o seu nome Na corrente de oração Para São Lázaro Coloque o nome das pessoas Que você gosta Das pessoas Que você tem Afinidade Para quem escolheu A opção 3 De São Lázaro Vamos ver O que essa pessoa Sente por você Mentaliza aí por favor Lembrando que a opção 3 São para pessoas Que nunca tiveram nada Em relação a essa pessoa Ok Mentaliza por favor E veremos aqui O que essa pessoa Sente por você A voz falhando O pessoal Canal Enigma do Oriente O que essa pessoa Sente por você O pessoal Que escolheu aqui O número 3 Você nunca Teve nada Com essa pessoa O que essa pessoa Sente por você Bom Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela está Um pouco indecisa Ela não sabe Qual o sentimento Que está tendo por você Ela só entende Que a oportunidade É para ela Melhorar A vida dela Em si Essa pessoa Aqui acredita Que gosta de você Mas ela está Confusa Qual o tipo De pensamento De sentimentos Ela só quer Vivenciar Esse relacionamento Com você É uma pessoa Que age Com sabedoria Não é uma pessoa Que sai Se jogando Ela só se move Com segurança Por isso Um pouco de demora Nessa situação Mas fique tranquila Fique tranquila Que você vai ter O seu desejo Realizado Em relação A essa pessoa Você está No caminho certo Essa pessoa Veja que ela vai Querer te conquistar Entendeu Ela vai sair Dessa dúvida E aqui vocês Vão ter vitória Juntos Vocês vão ter triunfo Notícia favorável Vai ter de amor Retribuído Ou seja Essa pessoa Por enquanto Ela não sabe O que sente Ela se move Com segurança Mas aqui Vocês vão ficar Juntos sim Tá E o que essa pessoa Sente Que ela não sabe Te dizer É que ela tem Uma paixão Por você Muito forte Ela já tem Sentimentos por você E isso assusta Essa pessoa Por quê? Como eu falei Ela só se move Com segurança Ela sempre esteve No controle das coisas O fato de você Ter tirado o controle Dela agora Essa situação Em si Ela não sabe Como agir Por isso Ela dá Uma certa travada Mas logo Ela vai se entregar De verdade A esse amor Por quê? Já tem apego A você Não consegue Te esquecer De jeito nenhum Você está sempre Batendo ali Na mente Dessa pessoa Eu vejo Essa situação Aqui se resolvendo De uma maneira Muito eficaz Aonde o desejo Fala muito alto Aqui E a convicção De ter coragem É muito grande Aqui Essa pessoa Tem muita Atração física Por você E essa energia Toda favorece Uma conquista amorosa Ou seja Essa pessoa Tem desejo Por você Tem atração Tem sentimento Sentimentos Não fala Não sabe Como agir Sente saudade De você Quando vocês Não estão perto Essa pessoa Que ama A sua energia E a conexão Muito grande Aqui também E essa pessoa Aqui é uma pessoa Que tem sentimento Por você Não tenha dúvida A pessoa Tem um sentimento Muito grande Por você Já E ela vai se envolver Cada vez mais E vejo E vejo aqui Que Preste bem Atenção Virar um ciclo Na sua vida De realização Com essa pessoa Aqui A espiritualidade Manda apenas Você deixar O seu passado De vez Para trás E para você Poder ter uma Estabilidade grande Com esse relacionamento Aqui Essa pessoa Tem sentimento Por você Tem saudade Tem amor Uma pessoa Leal a você Está totalmente Empolgada Ou empolgado Tá bom Em ter alguma coisa Com você A espiritualidade Também Está ajudando você Em relação A essa pessoa Aqui Mas está um pouquinho Devagar Porque essa pessoa Só se move Com segurança E realmente Ela está em dúvida Como agir Com você Sentimentos Tem Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp É o 21 Ah não Nosso whatsapp Está na descrição Do vídeo Tá pessoal É o whatsapp Novo A força do hábito Faz a gente Sair falando Participe da promoção Onde eu respondo As cinco perguntas Por um valor simbólico Tá bom São cinco perguntinhas Fazemos Ou desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Vamos mandar Alô agora aqui Para quem Para quem É Dinamaria Mara Nicomendes Lucineu de Santos Rose Brunhara Maria Neudilene Mari Estrela Cirilete Teixeira Cássia Jardins Fran Mandar um alô Para Claudete Jana Rodrigo dos Santos Iracy Felipe Zé Alma Silva Maju Duarte Maju Duarte E Val Val Manir Pimenta Adão Francisco Também Aquele abraço Essas pessoas Estão ligados no canal Enigma do Oriente Faça como elas Tá bom Vamos agora Para a opção Número 4 São Sebastião Quem ama São Sebastião Quem confia Em São Sebastião Coloque nos comentários O seu nome O nome da pessoa O nome da pessoa que você gosta E vamos ver aqui agora Qual sentimento essa pessoa tem por você Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Vem para a família Enigma do Oriente Vamos ver aqui Que sentimento essa pessoa tem por você Que sentimento essa pessoa tem por você Viva São Sebastião Qual sentimento essa pessoa tem por você Pessoal Você que nunca teve nada com essa pessoa Qual sentimento essa pessoa aqui tem por você Bom Essa pessoa aqui Gente É uma pessoa que Ela ama o seu poder de sedução E tem uma atração física por você Muito forte Tem muito desejo por você Tá Só que não demonstra Mas essa pessoa te quer muito É uma pessoa que tem até outras opções Mas ela quer você Você mexe com ela Aqui o sentimento dela é muito forte Para ter um relacionamento Por quê? Essa pessoa está apaixonada por você É uma pessoa que vejo que Ela vai trazer para você todo o envolvimento Aonde você vai ter realmente uma estabilidade Uma estabilidade amorosa Essa pessoa aqui ama a sua amizade E essa amizade vai para uma nova etapa Entendeu? Vai para uma nova etapa Onde vocês vão iniciar um relacionamento Aqui essa pessoa vai vir ofertar a estabilidade para você Inesperadamente Inesperadamente ela vai te pedir alguma coisa Ou vai se declarar Vai falar alguma coisa que vai te ofertar uma estabilidade maravilhosa Ela já planeja te surpreender de alguma forma Porque está apaixonada por você E vejo ela tentando te conquistar cada vez mais Aqui a energia do amor está muito forte Essa pessoa, vou repetir Quer trazer para você Toda uma estabilidade amorosa Financeira Ela quer crescer ao seu lado Ela está tomando força, coragem Para tomar iniciativa e te fazer algum pedido Ou se declarar para você Por quê? Essa pessoa acredita que você a completa Essa pessoa entende Que você é uma pessoa especial para ela E posso garantir para você Que você vai ter uma estabilidade Com essa pessoa Os seus planos vão dar certo relacionado a essa pessoa Ela já faz planos com você também E vem momentos felizes aí para vocês Onde vocês vão celebrar muito Essa amizade vai sim passar para uma outra etapa Onde você vai ter alegrias merecidas Uma harmonia total Ao lado dessa pessoa Para muitos aqui Essa pessoa pode sim te convidar para fazer uma viagem Ou pode viajar para ter que te ver Adapte a sua situação Mas o importante aqui Que vocês vão entrar numa sintonia ainda mais forte Essa pessoa planeja te surpreender Alguma coisa ela está pensando em fazer Que vai realmente tirar o seu chão Você vai gostar muito Do que essa pessoa vai fazer Essa pessoa está com mais compreensão das coisas Ela sabe o que ela sente Sabe o que ela quer E ela vai agir simplesmente por isso Que ela tem certeza do que ela quer E o sentimento que ela tem por você é esse Amor, carinho, desejo e vontade De ter um relacionamento com você Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho À medida que você compartilha o vídeo Você ajuda mais pessoas Tá bom? Canal Enigma do Oriente Essa foi a opção de São Sebastião Coloque nos comentários O que você achou dessa tiragem Compartilhe esse vídeo E gratidão Amor,ut E gratidão Obrigado.